Não poderia ficar sem participar dessa renovação, dessa luz. Nós, lixos, trabalhadores que estão sempre junto à humanidade, independente de classe, religião, nação, cultura, estamos sempre aqui potencializando ou desvitalizando você. Quando você é filho de um determinado orixá e você está regredindo cada bichu desvitalizar você para tomar a escalada da evolução. Muito ouço dizer de mim próprio que nós somos espíritos decaídos. Não me importo com isso. Quem que não é espírito decaído neste mundo? Quem que não está aqui para evoluir, para aprender? Os homens mais nobres, as mulheres mais nobres também, caíram e evoluíram. Eu me chamo Exu da Capa Preta, conhecido como Capa Preta porque na existência do passado, assim como você, me perdi na escuridão buscando as facilidades que as trevas poderiam me dar, utilizando de magia para melhorar minha vida, pactos para ter bens financeiros e para chegar ao poder político de minha época. Então, devido a isso tudo, não me arrependo pelo que eu passei, porque, na verdade, muito sofrimento causei. Mas fiquei estagnado nas zonas purgatoriais terrestres por anos depois do meu entendimento, depois que eu entendi que nós geramos para nós mesmos aquilo que viveremos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu sou Exu da Capa Preta, sou Exu da Falange de Oxóssia, venho aqui, num mundo que está crescendo dia por dia, em que a tecnologia se expande, em que vocês podem voar, falar e ter tudo em suas mãos. Vocês dominaram o céu, as águas e, brevemente, o espaço. Então, nós temos acompanhado vocês desde que vocês estavam nas cavernas para evoluir. E por que hoje eu não posso estar aqui? Mundo uma mensagem para você, lhe incentivando a estudar, crescer, melhorar. Incentivando você a ser gentil, a ser bom, a gostar da sua casa planetária, a gostar dos animais, das plantas, a ser um ser feliz. Por que eu não estou aqui para dizer para você que a vida existe do outro lado? E que você também morrerá semelhante a mim e nascerá em outro mundo. E ali verá coisas que você se impressionará. Então, senhores, não tem cabimento, críticas que fazem porque um pai de santo está falando na câmara de televisão, porque estou falando com vocês aqui. O que importa é isso? O que importa é a mensagem que eu tenho para vocês. Para que vocês cresçam e grandecem. É importante isso. Determinados médios surgirão, porque de agora em diante a tendência será a canalização mental do espírito para falar com a humanidade. Nós temos influenciado vocês o tempo todo. O tempo todo os espíritos falam na consciência humana. Quando você desenvolve um equipamento tecnológico para melhorar o planeta, quando você desenvolve um medicamento para prolongar a existência do espírito, tudo isso é nós que influenciamos a você. Também existe o lado paralelo da escuridão que também ajuda no desenvolvimento de armamentos bélicos, armas químicas, armas nucleares, tudo que é destruição. Porque existe um paralelo neste planeta de prova e expiação. O bem e o mal no constante enfrentamento. Por isso que é um banda. Surge agora o Jesus de lei. Nós estamos mais preocupados, no meu caso, com ebós, com padez, com nada disso. O que eu estou preocupado agora é evoluir os médios. Porque precisamos de pessoas atuantes. Os meus médios, eu prefiro que eles se portem más em fazer o bem, em auxiliar o próximo, em falar da luz. Porque se o Cristo, o Cristo Jesus, que é a visita maior ao planetário, está no sincretismo maior com o Oxalá. E se eu respondo por orixá da linhagem de Oxóssi. Então, eu tenho que evoluir. Eu tenho que aprender. Que certos costumes, certos vícios, fica no tempo. Não estou criticando meus colegas de forma nenhuma. Mas eu dou preferência, prefiro que os médios se preocupem mais com a caridade. Eu fico felicíssimo quando eu vejo alguém saciar a fome de uma pessoa. Quando eu vejo alguém melhorar, ajudar alguém, em nome de Exu. Porque é isso que Exu tem lutado, é isso que Exu tem feito o tempo todo. Nós estamos cansados de ser comparados com os diabos. Aqui atrás, você está vendo aqui um pentagrama, um triângulo sobreposto. Que na verdade, é uma codificação energética do planeta Terra, o triângulo sobre o triângulo. Achamos isso na essência de Davi, o triângulo sobreposto. Que é a trindade planetária. Que é pai, filho e espírito santo. Então, eu, como Exu, e sou estudioso, estou trabalhando em Borixá, estou passando aqui, para desejar-lhes evolução. Para que você que frequenta seu centro, seu terreiro, atente a isto. Não fique prisioneiro a dogmas passados. Ao invés de jogar comidas desengrozilhadas, despachos e gastar em tudo, pega isso e dê seu vizinho, que está passando necessidade. Faça isso, que eu estarei com você. Laroyer, laroyer, deixo o capa preto, deixo o mojumbá. Assim, tiro neste momento essa cartola, para dar a vocês um laroyer de luz. Tchau. Tchau. Tchau.